E não para por aí não, hein? Do vinho nós vamos para a música. Seria Rock in Rio? Lollapalooza, tá chegando Lollapalooza, hein? Em maio, hein? Acho que vou. Olha aí, gente. Polícia Militar é ação, é garantia de notícia no plantão. Esse rapaz aí já tava pensando em festança também. Pode dividir a tela, porque essa imagem não tem nada a ver com a história. Vou contar aqui. Eles arrombaram uma loja de instrumentos musicais na Rio de Janeiro, aqui no centro da cidade. E de lá foram levadas oito guitarras e um notebook na madrugada da última sexta-feira. Eu acho que alguma banda, né, certamente que eles iriam montar, né? Bandidos Fora da Lei, o nome da banda. Banda, mas com oito guitarristas, eu acho que nem o Led Zeppelin teve isso naquele conceito aquela vez. Durante o patrulhamento pela rua Rio de Janeiro, os militares se depararam com o estabelecimento arrombado. Foi feito contato com o proprietário de 50 anos. ele foi até o local do furto e percebeu ali, sentiu falta. Que bom que ele sentiu falta das oito guitarras, porque é muita guitarra. Mandou um abraço com o Querubim, né, que tá se recuperando. Ela que é um guitarrista do mais alto nível, só abaixo de Steve Vai e Joyce Triani. Depois disso, ninguém bate Querubim. Qual que foi o prejuízo dessa história aí, gente? 50 mil reais. Os suspeitos ainda não foram presos. A polícia investiga o caso. Se você ver alguém tentando vender uma guitarra numa biqueira, não é só ligar, porque não é comum, né? Eu tô chegando aqui, eu quero craque, eu tenho uma guitarra. Liga no 190 ou no 81, senão você vai tocar guitarra e atrás das grades, viu?